A espada de vácuo Simulador de dormência Boa noite Boas noites, senhor Já começou? Não, estava esperando o pessoal chegar aqui ainda A lei chegou ali Então, já poderia começar essa porra Daqui a pouco eu vou pegar a porra de figar O que vai fazer esperar sou eu Deixa eu ver aqui, o Jô tá aqui, 400 Ô Jô, fica com o Garcia Ô Reb, você quer correr? Eu sei que você gosta de correr Ou você quer que eu corra? Tá, então eu pego direita aqui Então, sozinho aqui, Garcia e Jô Ficam no meio Quer dizer, Garcia já tá lá na esquerda Vai lá Jô, vai com o Garcia lá na esquerda Alê, você faz meio? Sim Ah, eu não tô Com a granada de fumaça Filha da puta Já troquei e já tô voltando Já voltei É, eu tava no Eu tava com o meu personagem todo por prisão Já voltei já, brevo Já coloquei a bombinha de fumaça já, agora Agora um pouquinho de viva já Ah, não é só por isso não, é porque também Sempre tá faltando castador Que agora tem quantos Tá vendo? Tá vendo? Não, não precisa porque eu já tenho meu aqui Não, não vai fazer porque eu já tenho meu aqui Mas se eu não tivesse, faria Eu também não tem não É só porque tava com... Ah lá, eu tô até com a... Tô até com a dano com a Bajota Não, não vai fazer porque eu já tenho meu aqui Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou ficar com o simulador mesmo. Eu vou ficar no meio com o Markat, tá? Eu vou ficar no meio com o Markat e vou abrir bolha, tá? Ah, vai te fuder! Não, é Guardian Down. Pô o guardião caído, né? Não, mano, eu fiz tudo certo. Que isso, jovem. Aham. Se você não quer ir lá pegar aquele cigarrinho, vai dar tempo. Olha a boca. Tô quase indo, velho. Eu tô fumando aqui já. Se o outro tivesse aqui, vai chover? Tu é porra, hein? Ah, eu já tava até pegando bermuda aqui pra botar, mano. Olha aí, ele chegou, hein? Que isso. Olha a boca. Mas ele chegou mesmo? Dizem que sim, né? Que quando abre a porta é porque ele chegou. Então ele foi pra órbita. De certa forma eu deixei aqui, ó. Deixar aqui a demo daqui do lado. Ô, Garcia. Garcia. Você tá ligado que tem o hard, né, viado? Dei. Então, a diferença... Presta atenção. A diferença do normal é que em vez de cair três civas, vão cair seis. Ah, sim, eu lembro disso. Todo mundo tem que tacar a civa nele. E depois, você tá vendo aqui que a portinha agora tem uma porta fechada aqui, ó. Tem que passar... Ela só vai abrir até a metade, né? Tem que passar escorregando. Beleza. Mas você que tá de kit noob, você pode se jogar, se você quiser. Tá bom. É, deixa eu falar, ó. Eu vou ficar na esquerda, que eu gosto de ficar na esquerda. É... Ficou um pouco de espada... Só porque é um mais fácil, né, seu Viardinho? Não, eu sou acostumado. Você me é acostumado. Então vai. Então vai. Vai os dois pra esquerda. Ah, eu também vou ficar na esquerda. Só sei ficar na esquerda. Dormência. É... Um pega a espada e o outro pega simulador. Não, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Caralho, ninguém quer ficar comigo, mano. Que tristeza. Eu vou sentar aqui, peraí. O Makati vai ficar aqui comigo no meio. Pode sentar. Pô, mas... Então... Mas ainda tá precisando... Quero ficar com a espada ou com qualquer outra coisa, Jesus? Não. Precisa chamar mais um... É, velho. Puta, cadê o Arabe? Faz tempo que ele caiu, hein? Faz tempo que ele caiu, hein? Faz tempo que ele foi embora, mano. Peraí. Peraí. O Veiga não vai jogar não? O Veiga foi tirar um cochilo. Mas ele vai entrar depois. Ele normalmente... Normalmente o Veiga só... Tipo... A noite aí no Brasil e até a 6 da manhã. Peraí. Peraí. Hoje eu não sei porque que ele tava tão cedo. Pode chamar aqui então. Vocês que chamem aí. Pode chamar. O Makati, o Alê é a garante. Puta que pariu. Internet ruim fode com a vida de todo mundo, se eu sei, né? A gente pode tentar ficar aqui na direita é um pouquinho mais embaçado, entendeu? Mas... Eu posso ficar aqui, mano. O ideal seria dois vim pra direita e um ficar na esquerda. Então eu vou lá com o Heavy. O Jose é foda. Eu vou ligar nesse fazer. Peraí que eu tô convidando uma galera aqui, bro. Peraí. Então convida aí, convida aí, convida aí, vai. Então convida aí, convida aí. Que eu acho que eu vou aproveitar e eu vou comprar um cigarro aqui. Vai lá comprar um cigarro. Rapidinho, né Heavy? Vamos lá. Ah, esse cachorro mal. Rapaz, o Makati comprou um cigarro rapidinho, olha. Demorou pra caralho. Vai ver, eu vou roubar rapidinho. É... Se demorar a mesma coisa que o Makati demorou, tamo pedindo. Tô te falando que é rápido, guri. Porra, maluco. Tive que esperar o carro esquentar, caralho. O banco tem aquecimento, mas tem que esquentar, né? Não sei. Peraí. Alô. Faz tempo. Tô jogando. Eu não vi, amor. Desculpa. Acabei de ver o telefone jogurando agora. Tô apanhando amanhã. Tô apanhando amanhã. Tô apanhando amanhã. Esse tá f***. Tá bom. A mulher do Makati é braba, viu? Beleza. Apaga amanhã. Tô apanhando amanhã. Tô apanhando amanhã. É ela que faz o Makati parar de jogar, é? Eu não levantei assim. Amor. Não fui eu, minha linda. Amor, eu não acendi porra de luz nenhuma. Tá? Tchau. Flávio Luiz. Flávio Luiz, vai! Ixi, o Kevin caiu da pare? Não, ele foi lá comprar o cigarro Ah, mas ele caiu da pare de hoje Aí chamo o Flávio Luiz pra pare Funcionário do viajante? Puta merda, que belo glã, hein? Ah, a gente já viu o piola aí Já chamo aí Não foi o Heavy? Chama o cara pra pare aqui Caraca, a gente tem um tanto de nego aqui nessa pare, maluco Cadê esse povo todo pra entrar aqui? Pô, eu não quero chutar o Veiga, mas... Ah, pare é do Veiga Hehehe, não tem jeito de chutar A gente vai ter que criar uma outra pare Não, tá no começo Tá quanto de luz, irmão? Tá quanto de luz, irmão? Então você é mais do que bem-vindo, mano Eu sou fudido Se mata, galera Deixa a turma entrar Deixa a turma entrar, né? Ah, é, tem mais uma Tem uma armadura Tem uma armadura Eita, mas aí Mas aí, o Flávio já entrou na pare ou não? Já, tá foco Ah, tá Direita e esquerda, o meio já tá centrado A gente precisa de meio, direita e esquerda e matar o boss Eu vou pra esquerda então Então vamos juntos Tá no hard? Sim Beleza Quem é pra esquerda comigo é... Se quiser eu tava na cima da frente Tô de arco Eu também, então eu pego a de trás Vamo a gente Bora, segura o chão Alessio, tá? Qual que é usada, Alessio? Um aproximador Tá, beleza Teste de fora da Flávia 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 Coisa Teste de fora da Flávia ам Eu vou comprar um cigarro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto Já? Tá pro quê? Peguei projeto esfarraplado, o que é isso? Vai, vai, vai Olha a pena Ela é igual a senhor do trovão, mas ela é de vaca ou de fogo? E a nova modinha? A nova modinha, a nova modinha Só um, só interessante Dn 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 Ah, pegou a mão pra mim Do lado do lado pegar uma, tinha uma atrás de você Eita porra De novo Você quer brinque pro meio ou pra direita? Quer mais vinte? O que é pra esquerda? Tá muito pro meio, valeu Eu vou ir por aí Fica a dica, no meio brudê Eu colocaria um penhão de mão de primária Que é um tiro só pra matar esses bichinhos Porque eles tão bem perto de você É melhor vir pra esquerda ou mais fácil? Pode ser, mas quem que vai pra direita? Eu, 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 eu Então tá, vai lá com o Heavy então Esquerda é o lado mais fácil mesmo É, eu achei com o Heavy Heavy nem tá aqui, cara Não, o Heavy saiu, não é verdade É com o... quem que tá lá no direito agora? Luz O Flávio Luz? Não, o Joe tá na esquerda não Sei lá Ah, tá na direita Tá na direita então, tava lá Flávio com o... Com o Leather Porque você tem que ir Você tem que ir praこちら Eu acho que abraço Hoje em que eu vou Breakfast é ele O que eu pego é da frente? Ah, eu pego. 3, 2, 1, salve. Da outra vez você vem aqui na direita, pega a minha e ativa o meio do seu lado. O que é o que, Jô? Direita. Vitor direita, gente. Não deixa que eu pego na frente. Tem bicho vindo aqui na direita. Tol. Agora premiada, você pode af善? Essa é a verdade? LakeshSP, gente. 3, 2, 1, 2, 1, 3. De ouro. Fala na esquerda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, gente. Três, dois, um... vai. Vou retornar à direita. Vai! Não! Vá, vem! Vou. Vá, vem! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 Você não lembra, porra, a arma que era mais do caralho é aquela pesada do Eteon, maluco. A metralhadora pesada do Eteon, você ficava com 200 balas no pente, brother, mais 100 de reserva. Na hora que você pegava pesada, maluco, você ia limpando a sala, brother. É medida corretiva. Medida corretiva, você saia limpando a sala, depois que pegou pesada, esqueci, se você tivesse aquilo, já era. Muito boa. Tinha ela até há pouco tempo, cara. Deixe fora. Outro dia eu tava brincando com o Arauto Destino também. Mas o Arauto Destino não tá tão boa igual era antigamente, não. Já a epílogo voltou com tudo, maluco. Na realidade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a epílogo. E eu quero testar a de pulso, brother. Deve estar um monstro. Bravo, time. Capture e defenda, guardiãs. Você capturou a zona A. O inimigo capturou a zona C. Você está no lead. Você está no lead. Zona B, secure. Uau, mano. Zona A, lost. Lost the lead. E aí, mano, acho que você está morrendo, mano. Xuxu, forra. Isso é fora. O spawn é muito merda. Zona C, neutralized. Zona C, secure. Zona B, lost. Zona C, neutralized. 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 Aí o sangue do cara ainda tava com a... com o escudo, tá ligado? Aí eu morri, dá botado de escudo, desceu todo o sangue dele de uma vez. Aí ele morreu, tá ligado? Um dia eu não dei nem, mano, ele é muito estranho, mano, joga assim, mano. Não, e tem vezes que os caras me matam, saca? Eu tenho certeza que eu matei o cara, mas o cara me mata, passa por mim, faz alguma coisa, e depois morre e aparece ele no canto que eu que matei. Ai, que sentido, mano. Ah, não, é o delay, mano. Eu nasci com o cara lá quando eu spawn, brother. É esse mesmo, esse luxo aí. O cara tá... O cara é tão impressionante que nem é pior, o grano. Tô achando engraçado aí. o inimigo capturado na zona B olha lá o inimigo porra do Marcelo o cara matou o martelo no peito mano, tranquilo o cara acabou de dar uma ombrada para um lado, só virou e deu um ombrada para o outro ele passou direto na minha frente com a ombrada, virou e deu ai seu mentiro da onde? é o tal do Luke, olha lá esse luxo ai cara primeiro que ele teleporta segundo que ele não erra um tiro de sniper minha pica ele fica no final do corredor só para poder aproveitar o spawn sabe enquanto o cara do time dele não entra lá, o spawn continua ali zona C capturada olha o luxo de novo olha o luxo de novo faze faze sério zona A está chegando atrás ou se reag isso aqui a moto, tem de neve para para caralho lá o inimigo capturado zona A eu estava vendo os caras tudo vindo ali, eu nem sabia onde que era cara maluca e aí não a não 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 é das falhas 300 m e aí a ha mas de Zona C, LOST Zona C, LOST Zona C Zona C Zona C Zona C Zona C Zona C Zona D Zona C, neutralize Eu tenho Granada foi ruim de novo Oh não, estava até de cima Zona B, perdida Olha lá, o cara saiu voando a maior cara Agora que apareceu que eu matei ele C, ready 以及 mais aim I e I'm Apenas 5 minuto. Apenas a captura em zona A. Você captura em zona B. Caralho. Boa, velho. O cara me deu um soco. Eu saí do mapa e ele achou que eu tinha morrido. Eu tinha ido lá de volta. Zona A, segura. Total control. Boa trabalho. Zona C, perdido. Você já estava lá no chão. Como é que a granada dele mudou aqui? Eu não consigo ver. Pai, que mentira. Eu não tenho que reclamar, né? Essa porra é Dash mesmo. Por favor desse cara. Eu tenho que ter 30 GB para poder jogar a porta do jogo. Não, não esta vez. Controlar essas zonas é a única parte que eu tenho que ter. 1 GB para você se dar bem. Se você tiver 1 GB, você talvez se dar bem. 4 não, 4 está muito bom. Você tem que ter 1 GB. 1 MB, mano. 1 MB. 1 MB, se tivesse jeito. 4 MB, mano, fudido. Todo mundo foi mal, maluco. Todo mundo foi mal, maluco. Teve uma hora que eu nasci 3 vezes no lugar e estava tal do Lucky lá, maluco. A Sniper já olhando. Não, é negro que já sabe onde que é o spawn. Fica na distância que não tira o spawn dali e fica lá só atirando. Filho da puta. Dá para ver. Eu até vê lá. Olha lá, o luxo matou 21 negros. 2,63 de dano de... Cadê? É, é uma coisa que briga né mano Sai três, tem cinco Vou o que? Vai dar mimi Sai, então No mimi dá pra fazer time Entendeu? Falou Eita Galera irmãozão Vamos juntos Até a próxima Então Joga uma disputa aí Ou briga mesmo Deixa Deixa Não briga mesmo Valeu brother Vamos juntos Hum Ah o que? Ah tanto faz Vai mudando aí Vai jogar de pistola Para os amiguinhos Vamos ver aí Então Ninguém vai jogar Você não vai jogar de pistola? Não não Pistola Eu vou jogar de pistola Não 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 Você vai jogar de pistola Não 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 Pode jogar Pode jogar Vou dar um teco de Sniper aí É questão de me importar, hein? Ah, então eu vou também Eu tenho que buscar aquele celular O celular me dá Ai, é pistola, eu também não era igual que a minha segunda era pistola A sala do momento, não é assim que eu perdoe Olha, vou me pegar aí pelas costas aí Não é, não é, mano Que viadagem, mano Que injustiça, vai ficar me olhando mesmo Mas vai matar ele Olha só, eu podia ter te matado 30 vezes O que é isso? Ui Capadão Dois no corpo Vai viado Pega, esconde Pega pelas costas Não tem culpa de você ter nascido E pulado pro lado errado Ai, tinha um lá embaixo Eu também tô Ai, é abusivo, né? Ai, acaba que não vai treinar a porra da nenhuma terra além Pô, eu tô na nenhuma terra além Ah, porque se tiver com uma nem matar ela Eu só vou jogar com ela mesmo A pistola é pro caô mesmo Quando tiver perto mesmo, entendeu? Aí É, pode pôr mano Porque eu não vou usar main caralho Se eu tiver jogando com Tudo Biado Ui Hum Capadão Não A rébia que te matou no lado e pinta Caraca, eu acertei em cima da sua cabeça Caraca, eu acertei em cima da sua cabeça Caraca, eu acertei em cima da sua cabeça Sem persuadão Ah, o outro aqui Viado U hyper Filipico Safadão Ai que vem filho do Amy Safadão Valendo especial Ou não Vale só, não vale pesado Vale né Só pesado é que é sem grata Ai caralho Tem o meu escone aqui ó Que granada de esfumaça Que jeito? Isso O meu escone aqui ó R$inguata Hahahaha Esmeralda de zaga Acredito Oh Heavy ammo available não teve gente, hein? a cabecinha olhou para a mira, a gente lava o aço é a porra mano, um na frente o tatai ai enquanto você vai te titular para tentar fazer alguma coisa o cara porra te lança a pedrada na testa segura a pedra ai fila da puta já é tarde respalveado mano, no final do bagulho ele estava mirando a maior cara já estou aqui eles vocês correndo atrás do bagulho ali eu já tinha pego ele no meu radar porque que esse filho da puta não atira logo fica um maluco e não tu estava atrás do bagulho entendeu? atrás daquela estrutura ali, mas acho que estava para cá e salvou o primeiro headshot não sei porque mano apareceu ali na frente dele ali ui acho que tem barulho né eu não entendi maluco minha granada bateu na parede voltou, bateu nas costas dele e ficou em pé no chão vai pra puta que pariu eu fui pro lado errado na hora que eu cheguei aqui já era too late já não tinha nenhum jeito de fazer nada é a vez eu fui pro lado errado nem falar nisso deixa eu fazer uma coisa eu estou broadcasting ainda eu tenho que disparar aqui me eu eu v